Eu brinco com esse negócio de ser capricorneana, porque capricorneano tem fama de ser mão fechada, gosta de economizar, gosta de comprar barato. Eu realmente sou um pouco mão fechada, assim, eu não gasto com bobagem, eu não me deslumbro com o dinheiro, no sentido de que pra mim o dinheiro está a serviço da minha vida, ele vem pra me dar liberdade, liberdade de dizer não, liberdade de fazer o que eu quero da minha vida, liberdade de não ficar na mão dos outros. Essa é minha ostentação verdadeira, assim, sabe? Porque quer mais privilégio do que isso poder dizer não, não vou fazer, você tá louco? Então, assim, é pra isso que o dinheiro tá na minha vida. E quando eu gasto com as coisas, eu tento respeitar esse dinheiro, porque eu sei que ele não caiu do céu, eu sei que eu trabalhei pra ele, né? Então, quando você trabalha pra ter o seu dinheiro, e todos aqui fazem isso, você sabe o valor que tem. Então, quando a gente tem uma peça, por exemplo, que a gente compra baratinho, dezão, e guarda de qualquer jeito, você não tá respeitando o teu trabalho, você não tá respeitando o teu dinheiro. E minha mãe sempre falou uma frase que faz muito sentido, que o dinheiro não aguenta desaforo. É um pouco um desaforo quando a gente armazena de qualquer jeito. É um pouco um desaforo quando a gente compra por comprar sem pensar. Quando a gente não cuida, e por isso as coisas ficam velhas, ficam feias, não servem mais. Quando a gente descarta de qualquer jeito, quando a gente trata com pouco caso aquilo que a gente comprou, né? Então, é nosso, você tem que cuidar, tem que cuidar do teu tênis, tem que cuidar do teu acessório, tem como recuperar, tem que pensar na cadeia maior. Às vezes, as pessoas compram nas fast fashion, que a gente tem sempre dúvida se é uma cadeia bacana ou não. Então, eu não vou condenar quem compra no machine, porque não consegue comprar numa loja, talvez com o selo de certificação mais apurado. Mas se compra sem pensar, se descarta de qualquer jeito, se compra produto por comprar e não usa até o final, isso é o tal do desaforo com o dinheiro. Então, essa aula, ela reúne dicas práticas, mas muito dessa filosofia de vida que pra mim faz muito bem, sabe gente? Me fez muito bem, você vive com menos coisas, coisas que fazem mais sentido, que ao cuidar você também valoriza o teu esforço.